Temos o Valdique Soriano aqui na plateia, vem aqui, arrumar um microfone pro Valdique, aqui, porque, tudo bem? Boa noite. Como é que o senhor está? Está bem? Salve Maria. Amém, salve Maria. O Valdique Soriano, ele saiu do cemitério agora e falou, vou encontrar com o Padre Alessandro lá na TVC 121. Ah, ele está com um CD aqui. Valdique, o clone, olha só, rapaz. Tem o milagre da festa, a festa, é disso que o velho gosta, que pescar que nada. Rapaz, aquela senhora é sua esposa, né? Está ali? É. Cadê a esposa do Valdique? Está ali? É. Você sabe que o Valdique tinha muitas namoradas, né? É. O senhor só tem aquela, né? Só aquela. É. Olha só, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Deixa eu falar com ele aqui, vocês não podem escutar. Ainda é emitido ainda. Pega o microfone para ele, traz aqui o microfone. Isso. O senhor vai querer cantar aqui música. Muitas graças. Vamos lá, o microfone aqui. Espera aí, corre aqui. Ah, agora está funcionando. É isso aí. Qual música o senhor vai cantar? Muitas graças, senhor. Eu entendi. Vou cantar as mocinhas da cidade. As mocinhas da cidade. Então faz as mocinhas da cidade para ele. Vamos descobrir o tom dele aqui primeiro. Vem cá. Canta um trechinho no ouvido do maestro ali. Bem no ouvido do maestro. É. Pode chegar pertinho no ouvido dele. Canta um pouquinho. Canta um pouquinho. Canta um pouquinho. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente.